Estamos acordando e é Natal, olha lá, porque é a data, né? Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Minha irmã está chorando. Vamos ver o que está acontecendo. Vou verificar ela no quarto dela, vamos lá. Beleza, esse é o quarto dela, com certeza. Tem ali um desenho de um, sei lá, um pônei. Mas está trancada a porta, o que a gente vai fazer para entrar no quarto da minha irmã? Ela está chorando muito. Está fechada por dentro a porta, gente, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? Opa! Tem um recado na cama aqui, vamos ver o que é. Olha, os pais saíram, foi para o hospital, o pai. Foi chamado no hospital, tem um cofre aqui também. Hum, interessante. E todo cofre tem que ter um código, né, gente? Vamos descobrir onde está esse código agora. Aquela máquina de escrever, provavelmente, ah, é para isso mesmo. Para a gente poder salvar o andamento. Vamos ver esse quadro aqui. Espera aí, clicar no quadro. Ah, tem uma data aqui no quadro, gente. 12 de 11 de 89. Vamos ver se esse número é algo significativo para abrir o cofre. Vamos digitar ele aqui. 1, 2, 11, 8, 9. Era isso mesmo, ó. Batata! Está falando que a gente pode comprar coisas na loja, é normal, né? Lembrando que o Dead Park grátis, ele geralmente, tem muitos anúncios. Tem uma arma aqui, vamos pegar. Pegamos a arma. Ih, o balãozinho do capeta chegou, meu Deus. Explode o quarto. Já fizemos isso. Tem um balãozinho aqui. Vou dar um tiro para ver se explode esse bagaço aqui. Deixa eu ver. Ih, não explode não. Beleza, vamos ver o que a gente tem que fazer ainda, hein? Ixi, nós fomos para outro mundo, quando a gente clicou no balão. Com a ajuda dos balões vermelhos, você pode mover-se entre o mundo real e o mundo dos sonhos. Não pode levar armas com você de um mundo para o outro. Que pena que não posso levar o 3-8. Tem que ainda continuar tentando entrar no quarto da minha irmã, hein? Ixi, tem umas coisas que estão na parede aqui, hein? Sua mãe nunca mais vai voltar. Ha, ha, ha. Meu Deus. Aqui é o mundo dos sonhos? Deve ser, é uma coisa assim, hein? Mundo dos pesadelos, né? Vamos lá, tentar... Vamos descer essas escadas aqui ou não? O que a gente faz? Meu Deus. Essa abriu, abriu. Aita lá, o capeta está ali. Parece que você aprendeu a viajar entre os mundos. Ai, meu Deus. Vai te ajudar de qualquer maneira. Sua irmã nunca mais vai acordar. Eu roubei a mente dela. Eita luz, capeta. Satanás, é você? Em breve vou destruí-lo. Para sempre. Entrar em seu mundo. Ixi, Maria. Ele quer vir para o nosso mundo. Ele levou o corpo da minha irmã. Ele quer vir para o nosso mundo. Fica aqui no seu mundo, Satanás. Ah, preciso sair da casa agora e ajudar. E procurar ajuda para minha irmã. Então eu vou ter que matar. Eita, nós. O bichinho está dando... Vamos ver aqui se a gente abre essa porta. Vamos destrancar ela por dentro. Essa aqui é a porta que está trancada por dentro da minha irmã. Ele levou a alma da minha irmã. Nós estamos no mundo dos sonhos aqui. Outro mundo. Nós temos que voltar para o nosso mundo daqui a pouquinho. Outro recado. Fui chamado ao hospital. Mais um recado. Vamos acionar no balão de novo para voltar para o mundo real. Aí, voltamos para o mundo real. Agora nós temos que tentar entrar no quarto da minha irmã de novo. Porque eu não estou no quarto dela. Agora que eu conseguir abrir, vou ter que tentar entrar lá. Meu quarto ali não. Vamos para o quarto da minha irmã. Aí, cheguei. Ela está aqui. Ela não está conseguindo acordar, gente. É o palhaço do capeta lá que não deixaram acordar. Aqui, ela colocou o quê? Recentemente, eu fui com minha mãe e o Charles ao parque de diversões. Vimos um palhaço terrível. Foi um horror. Desde então, tenho pesadelos. O palhaço que pegou ela lá no parque de diversão. Parque de diversão. Diversão do capeta. Vamos explorar a casa, hein? Parte 2. Casa. Porta vermelha. Sempre tem porta vermelha nesse negócio de terror. Mas é sempre a porta do capeta. Meu Deus. Gente, lembrando que nós vamos trazer mais conteúdo do Dead Park também, tá? Dessa vez, nós vamos trazer sim. Nós temos aí o conteúdo do Dead Park 1, que eu joguei com a minha filha, né? Primeira vez. Mas nós não conseguimos trazer mais conteúdo do Dead Park. Mas agora, a gente vai trazer do Dead Park 2, tá? O quanto eu puder trazer aqui, na Suídera Games, nós vamos trazer o Dead Park 2 pra vocês. A porta, com certeza, vai estar trancada. Trancada. Tem uma chave. Tá no cofre. Encontre uma maneira de chegar no escritório de seu pai. Pra chegar lá, parece que nós temos que viajar entre os mundos. De novo. Os balões são os portais pros mundos, né? Então vamos tentar ir naquele balão. Peraí, vamos ver o que vocês têm. Vamos explorar também, né? Eu gosto de explorar pra ver se tem recursos. Porque eu preciso de munição pra essa arma. Vamos aqui. Pô, minha casa tá feinha, viu, gente? Esse papel de parede é velho, hein? Geladeira. Não tem nada que eu possa retirar dela. Hum, a mesa tá com uns pãozinhos aqui ainda. Ali no cantinho tem. Olha lá, tem aqui. O que é isso? Uma lanterna, eu acho que é. É, lanterna. Isso mesmo é muito importante. É a lanterninha aqui, hein, gente? Bora lá, então. Tem pão? Tem pão. No céu tem pão? Tem pão. Só não posso morrer, né? A plantação do céu tem pão e morrer não dá certo. Vamos lá. Será que eu consigo abrir? Abrir. E o que aconteceu? Mais um balãozinho do satã. Satã. E agora? Tem que entrar naquele balãozinho? O balão é o portal, né, gente? Se aquela porta não abre, acredito que eu tenho que entrar ali pelo outro mundo. O mundo dos capiroto. Bora lá. Eita, já estamos no mundo vermelho aqui. No head. Agora vamos tentar entrar de novo naquela porta. Cadê a porta? Agora ela está até aberta, ó. Descer. Ligar a lanterna. Bora lá. Ó, o esqueminha aqui. Vamos lá. Vamos ver onde que é. É entrar sempre nessa primeira porta aqui, ó. À esquerda ali, ó. Ali, ó. Espera aí, aqui, ó. Você vai ter que entrar à esquerda aqui, ó. Virou à esquerda. Aí. À esquerda, tá? Vamos pegar a muniçãozinha aqui primeiro. Ok. Agora nós temos que tentar chegar no outro lado. Tem que explorar um pouquinho, mas não deve ter mais nada não. Aqui, ó. Já estamos aqui na outra portinha. Vamos subir. Aqui é a outra parte da casa, gente. Vamos tentar entrar onde? No quarto do meu pai? Ah, no escritório. Isso mesmo. Está tudo trancado, mano. Como é que eu pego para abrir? Tem que ter um esquema. Vamos lá. Eita, ó. É por aqui que a gente vai entrar no quarto, então. No escritório. Só que precisa ter uma chave que eu não tenho ainda. Vamos procurar essa chave. Deve estar no porão de novo. Vamos lá no porão. Vamos ver se a gente acha aquela chave. Ela ali no cantinho? Ela mesmo, ó. Beleza? Então vocês sabem que vai estar sepando no cantinho direito ali. Subiu do lado da máquina de lavar. Vamos lá. Vamos desparafusar aquele negócio. Eu tenho que salvar minha irmã do mundo dos sonhos. Então eu estou errando a porta aqui, mas de boa. Essa porta também não, cara. Se liga. Bora lá. Vamos abrir esses parafusos aqui. Abre. Vamos, 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 vamos. Minha irmã não está chorando lá. Ainda bem que o palhaço não fica o tempo todo atrás da gente, né? Encontre uma maneira de chegar ao escritório. Eita ali, ó. Tem alguma coisa aqui na parede. Algum código aqui, ó. Vamos ver como a gente libera esse código. Vamos clicar. Ah lá. Clicando ele vai virando. Aí sim, ó. Um oito. Formou um oito. Um três. Um oito e um três. Beleza. Agora vamos ver embaixo o que que é. O que que seria? Ainda não identifico o que pode ser. O do lado parece um cinco. Mas vamos ver esse aqui o que que pode ser. Nove? Nove? Treze, oito, nove, cinco? Um. Vamos virar aqui. Aí cinco. Certinho cinco. Agora vamos ver o outro. É quatro, gente. Isso. Trinta e oito, quarenta e cinco. Isso mesmo. Trinta e oito, quarenta e cinco, gente. Bora lá. Agora nós captamos. Nós temos um código. Eu acho que é pra abrir o cofre do meu pai. Então vamos procurar. Eu acho que pra abrir o cofre vou ter que ir pra outro mundo. Mas antes... É, pro nosso mundo. Mas antes eu vou pegar umas coisinhas aqui, tá bom? E depois nós vamos pro nosso mundo de novo. Beleza. Vamos pegar tudo que tiver de recurso, né, gente? Ali outro recurso ali no cantinho. Dá pra ver que tem um recurso ali no canto. Aí. Oh, meu Deus. Eu tô muito ruim de mira, gente. Peguei, peguei, peguei. Não, não adianta. Eu tento abrir a porta não sei pra que, mano. Eu sou doido, mano. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos pro mundo da realidade agora. Vamos lá. Vamos pro mundo da realidade. Aí, bora. Mundo da realidade. Agora nós temos que conseguir abrir o cofre pra pegar a chave vermelha. Bora. Vamos correr aqui. Não adianta. Eu fico tentando abrir essas portas, mas eu sou doido de tudo, mano. O cofre tá bem aqui. Vamos lá. Vamos abrir o cofre. Pegar uma liçãozinha e abre o cofre. Com aquele código que nós achamos no mundo dos sonhos. 38, 45. Abriu. Tô pegando a manha do gato aqui, gente. Tô pegando a manha desse jogo. Vamos lá. Peguei a chave. Agora nós temos que conseguir abrir a porta, né? A porta vermelha. Vamos tentar ir lá de novo. Muitos sonhos. Correu. Partiu. Abriu a porta vermelha. Eu tenho que pedir ajuda pra minha irmã, né? Então, bora lá. Vamos. Correndo, correndo, correndo. Lembrando, gente. Peço desculpa aí o barulho de fundo aqui, mas é crianças brincando no condomínio. Vocês sabem como que é, né? A gente que tá começando aqui no YouTube e ainda não tem aquele lugar todo lacradinho pra fazer live, pra fazer vídeo e dá isso. Mas bora lá. O importante é que vocês consigam ver aqui, ó. Você viram? Sempre na primeira porta ali a gente entra. Vamos correr aqui. Passa sempre pelas máquinas ali. E bora lá. Subiu o morro do Pioio. E vamos no outro balão agora. Clicou no outro balão. Aqui não abre, porque eu tenho que sair desse mundo pro outro. Clicou no balão. Vamos abrir a porta. Vamos ver se a gente consegue abrir. Ixi, Maria não abriu a porta, não. Um monte de balão. E agora? Tem um monte de balão. A gente vai ter que estourar um deles pra descobrir o que eu falava. Encontra o balão certo pra voltar à realidade. Vamos estourar uns balão aqui, então. Meu Deus, vamos estourar uns balão pra ver se a gente consegue voltar pra realidade. Hum, esse não era. Esse também não é. Esse também não é. Esse também... Ué, era esse. Ué, esse é o balão principal. Pra que que fala pra gente encontrar o balão, gente? Ô, meu Deus, viu? Vamos lá, então, abrir a porta. Sair daqui. A porta tá bem ali, gente. Tá quase chegando na porta. Vamos lá. Vai, cara. Abre a porta ali, mano. Vamos lá. Abre a portinha vermelha. Tem um recado na porta. Vai ser no lima, né? Ai, meu Deus. Agora nós vamos pra cidade, hein? Cidade. Aí, estamos na cidade lá de fora agora, da casa. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Beleza. Vamos correr. Ixi, Maria. Ah, minha arma aqui. Coloquei munição nela. Tá dando pra andar um pouquinho aqui. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Corre. O parque tá pra lá. Um carro de polícia. Vamos ver o que tem nele. Atenção. A evacuação foi anunciada. Todos os patrulhas devem deixar a cidade imediatamente. Todas as partes do Farland estão cheias de algum tipo de monstro. Provavelmente tem algo a ver com a pesquisa. Um negócio de exército, sei lá. Realmente, eles estão retirando os últimos sobreviventes do hospital da cidade. Porque quase não sobrou medicamentos. Eita. Vamos pegar aqui, então. Vocês viram que tem um mapa e tem um porrete. Vamos pegar aqui o mapa. E o porrete da bebida, o Brawl Stars. Vai lá, vai lá. Vamos lá, vamos lá. Pegue o porrete. Que é uma arma a mais, né, gente? Aí, já tomo de taco. Isso aí. Uma arma a mais aí pra nós. Podemos jogar. Detonar. Aí, ele te dá dicas, né? Se você quiser. Se você quiser alguma coisa pra pegar a dica. Porque nós estamos na versão grátis. Então, vamos lá. Vamos ver pra mim. Tem que ir agora, gente. Que situação. Aí, um monstro ali, meu Deus. E agora? Gente, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal. Assine a sua notificação pra não perder nenhum vídeo. Logo mais, trazemos mais conteúdo também pra vocês, tá? Do Dead Park 2. Se ainda não era, fui!